Eleições 2018, o voto é na Guará. Patrocínio, Ronier de Barros Empreendimentos Imobiliários. O seu desejo está aqui. O governador Flávio Dino, nesta manhã, deu entrevista a uma emissora de TV local. À noite, grava horário eleitoral. Rodívio Neto, pela manhã, realizou panfletagem nas ruas e feiras do município de São João dos Patos. À noite, ainda em São João dos Patos, participa de comício. Rosiana Sarney passa o dia gravando programas eleitorais. Roberto Rocha, nesta manhã, deu entrevista a uma rádio local. À tarde, grava programa eleitoral. Pela noite, inaugura comitê central. Maura Jorge participa de reunião com coordenação de campanha durante todo o dia. Ramon Zapata realiza reunião com moradores do bairro Coroadinho. Eleições 2018, o voto é na Guará. Patrocínio, Ronier de Barros Empreendimentos Imobiliários. O seu desejo está aqui.